Com a estabilização da pandemia em Minas Gerais, o governo do estado definiu nesta quarta-feira que o ensino superior nas cidades que estão inseridas na onda amarela do Minas Consciente poderão retornar. A macro-região do Vale do Aço se encaixa no quesito e as faculdades estarão autorizadas a reabertura a partir da semana que vem. O ensino superior está no Minas Consciente para regiões em onda amarela, ou seja, a partir da semana que vem com a divulgação dos protocolos. Então são datas diferentes. Apesar da autorização, o protocolo não obriga a reabertura. Cabe ao município verificar a situação em relação à Covid-19 e decidir. Nós vamos respeitar a autonomia municipal. Nós estamos dizendo que onde os municípios não autorizarem a reabertura, a reabertura não ocorrerá. Nem de escolas estaduais, nem de nenhuma outra escola. O município é palavra final nesse ponto. A partir do dia 5 de outubro, o retorno das aulas presenciais nas escolas também estará autorizado. Mas somente nas cidades que estiverem na onda verde do Minas Consciente. O que não é o caso da macro região do Vale do Aço. Educação básica. Aí vamos dividir em três grupos. Privadas, estaduais e municipais. As privadas terão o protocolo divulgado semana que vem e a partir de 5 de outubro poderão reabrir se estiverem em áreas de onda verde. Ah, vão retomar a atividade inteira? Isso é estratégia delas. Desde que elas atendam todos os protocolos sanitários que nós vamos apresentar na semana que vem. ZUG. Conteúdo o tempo todo. ZUG. Conteúdo o tempo todo.